Esse homem que a gente vai revelar agora está sentindo saudade de você e inclusive teremos a letra inicial. Então respira fundo, se concentre e vamos juntos. Quem é esse homem que está sentindo saudade de você? Respira fundo, se concentre e escolha, pois teremos duas opções de leitura. A primeira está afirmada na energia da ametista, aqui está. E a segunda leitura está afirmada na energia da jasper vermelha, aqui está. Faça sua escolha com tranquilidade se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Nós vamos iniciar com vocês que se conectaram com a ametista. Vou deixar o oráculo das letras, perdão, vou colocar a jasper vermelha aqui ao lado que será a nossa segunda leitura. Vou deixar o oráculo das letras aqui junto conosco e vamos iniciar? Aproveita esse momento, deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Aqui nós temos tiragens diárias e constantes, visando sempre atender a todos. Vamos juntos porque esse homem está sentindo saudade de você. Sabe quem é? Respira fundo, quando se concentra quem é esse homem. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Quem é esse homem que está sentindo saudade de você? Temos aqui a energia da aliança, promessa. Esse homem já te fez algum tipo de promessa, tá bom? É como se ele estivesse de longe ou estivesse lhe observando. Ele quer ver um comportamento específico seu sobre como você reage a uma situação. Mas para isso ele tem que estar um pouco, ele tem que dar um passo atrás, tem que te ver de longe, tem que te olhar de longe de alguma forma. E esse distanciamento de caso pensado deixa a saudade. Entende? Ele está com saudade de você, mas ele precisa, é aquela energia do eu vou pagar para ver. Pois é, forte, né? Ele quer ter uma certeza e não é a certeza das palavras, é a certeza da atitude. E pode ser até também um teste para ele mesmo. Para ele ver como vai ser o próprio comportamento dele também. Então eu vejo aqui algo que sim é estrategicamente colocado, tá? Por parte desse homem, onde traz uma consequência de distanciamento entre vocês momentâneo, mas tem uma esperança muito grande da certeza, do firmamento e que essa, não vou colocar como um peso de teste, mas essa atitude que gera essa situação aí entre vocês, né? Vira uma página e leva vocês a um novo nível de relação. Eu vejo aqui também esse teste podendo, não teste, mas né? A situação em si. Ver como você reage, né? Se a gente fosse noivo, se a gente estivesse casado, se a gente estivesse morando junto, entende? E a conclusão aqui do que tudo indica que vai se encaminhar é para um pedido de algo mais sério, para uma situação mais séria, ou deixar os laços de vocês mais fortes, mais unidos, mais certos, tá? Então é algo muito positivo, é uma saudade em consequência de uma atitude pensada estrategicamente, que vai trazer como paz e tranquilidade mais à frente, para ambos, a segurança. Decreta aqui nos comentários, joga para o universo, porque a palavra tem poder e você vai decretar. Eu não permito que me menosprezem e eu permito receber as bênçãos divinas de Deus em minha vida. Eu permito receber as bênçãos divinas de Deus em minha vida. Decreta nos comentários. Eu me permito receber as bênçãos divinas de Deus em minha vida. Eu me permito receber as bênçãos divinas de Deus em minha vida. Eu vejo uma segunda, um segundo homem aqui que também está com saudade de vocês. Mas me fala de um homem que vocês se afastaram, questões da vida. Não vejo que é um relacionamento amoroso. Pode até já ter tido um flerte, já ter tido aí um crush, um kikiki. Pode até ter tido. Mas, obviamente, não foi levado tão mais profundamente ou a sério que vocês aí, cada um seguiu o seu caminho. E eu vejo que esse homem vai sentir saudade ou está com saudade por ter visto algo. Se deu ali, está em mãos com algum objeto que remeteu você àquele momento. E são tempos que não voltam mais. Mas a saudade, que hoje é saudade, que naquela época podia ser uma situação de... Tem aquelas coisas que são da convivência do ser humano. Aquelas picuinhas de convivência diária de ser humano. Mas que quando afasta, as águas passam, as ondas vão, as ondas vêm. E assim as coisas se encaixam. Aí a gente percebe que os problemas eram detalhes. O que fica é algo muito maior. Da lembrança do que foi construído. Do que ficou ali, que foi importante para ambos. Mas que cada um segue o caminho. E não necessariamente foi uma relação amorosa. Pode até ter ocorrido uma confusão, né? Nesse sentido de misturar, pensar que era sentimental. E não, era muito mais pessoas que estavam ali unidas em prol de um objetivo muito maior. E essa pessoa lá com saudade, sim. Não tem por que não ter saudade. Pode chegar notícias dessa pessoa para você, mas vida que segue também. Tá? Desse homem para você. Vamos ver a letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Respira fundo, se concentra. Vamos lá. Temos um O. E se essas letras te remetem um nome, uma sigla, um significado, escuta a tua intuição, tá? Temos um D. W. Q. H. E eu vou te dar uma de corte. Nós temos um T. Meus amigos e amigas, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta primeira leitura. Agora nós vamos com quem se conectou à energia da Jasper Vermelha. Já aproveita esse momento, deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade, pela sua participação aqui conosco. Saiba que diariamente tem vídeo longo, vídeo curto. Sempre um conteúdo atualizado, visando atender a todos com muito amor, carinho e respeito. Agora nós vamos com vocês, com a Jasper Vermelha, saber quem é esse homem que está sentindo saudade de você. Vamos juntos? Meu amigo e minha amiga. Pronto. Oráculo das letras devidamente aqui embaralhado para dar início a uma nova mesa. E vamos juntos? Quem está vindo também da primeira leitura, vai se aproxegando aí novamente. Vamos ver a energia, até porque você pode ser uma pessoa incrível, que eu sei que é essa. E está aí, né? Despertando mais saudades por onde passa, não apenas de um homem específico, não é mesmo? Respira fundo, se concentra. Vamos juntos? Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Porque esse homem que está sentindo saudade de você, os caminhos, vamos entender que sentido são esses caminhos, surgiu caminhos duplos, tá? Eu vejo aqui a necessidade de tomar um rumo diferente. Não era o planejado, mas foi necessário. Tomar esse rumo diferente. As expectativas foram muito altas. Até por uma inocência, sim, pode até ter sido por uma inocência. Mas a vida, ela cobra, né? Ela cobra da gente. Me fala aqui de caminhos duplos, me fala até sobre questões aqui, ter que buscar um rumo diferente, né? Buscar até uma rota de esfugo, uma nova alternativa, tá? Vejo até questões, uma parcela aqui muito específico, pessoas que estavam vivendo uma vida dupla, ou estavam com alguém que estava vivendo uma vida dupla, mas a vida cobrou dessa pessoa o juízo na cara, a vergonha na cara, né? E ter que fazer uma escolha. E fica a saudade daquele e daquela situação que não foi a escolhida, mas que foi muito feliz, tá? Eu não vejo que a pessoa se arrepende, não. Ela não se arrepende de ter vivido. Muito pelo contrário. Esse homem, ele traz na mente dele, eu prefiro me arrepender do que eu vivi. E não ficar com o peso do eu nem tentei. Não. E... Ah, mas se foi tão bom, por que que pegou o outro rumo? Porque a vida, às vezes, não é conforme a gente quer. A vida adulta não é como a gente quer. E nem da criança, a gente tem que educar ela em saber o que é não, o que é sim, o que pode, o que não pode. Quem dirá a gente quando é adulto, né? Então, meu amigo e minha amiga, me mostra aqui que esse homem tinha aqui um indício de vida dupla. E não que isso seja negativo, porque me mostra duas pessoas aqui que tinham consciência disso. E que uma hora ou outra o castelo de areia podia ruir, virar onda e levar. E foi o que aconteceu. Foi o que ocorreu. Mas não há um arrependimento de nenhuma das partes. Não há. Arrependimento não há. Fosse, faria tudo de novo igual como foi. Não tiraria nenhuma pedra e não colocaria nenhuma outra. Fui muito feliz e por isso tenho saudade. Mas essa porta foi fechada e está no passado. E daqui mais um ano, alguns anos, não é nem questão de segredo, mas será algo apenas da mente sua e dessa pessoa. Que nem caberá mais e ficará só na lembrança. Energia forte, né? Mas se você tem aí algo que você acha que você se culpa ou carrega um peso, não faça isso não, tá? Porque está tudo muito bem resolvido. É seguir, cabeça erguida. Eu acredito muito numa questão, isso eu tenho comigo. Vocês podem até dizer no comentário se vocês partilham dessa ideia ou não, mas tem um ditado, né? Que diz que Deus protege os bêbados, né? Estou me generalizando. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Eu acredito muito nessa energia do que Deus protege na inocência de que realmente não tinha aquela consciência. A partir do momento que você já sabe e tem a consciência, é questão de segundos para o castelo ruir. E eu vejo aqui uma energia, não é questão nem de inocência, mas não enxergar a questão num 360, não ter a visão completa. Por falta de maturidade, por falta de experiência de vida, por falta do que quer que seja. E questões que com o tempo passando, se você pegar e olhar depois com a nova ótica que a maturidade vai trazendo, você falar e olhar, nossa senhora, Deus me protegeu muito. Sim, te protege hoje, todos os dias e sempre. Mas você não faria hoje novamente com a consciência que tem. Mas a gente só aprende também vivendo. E ouve aqui, não há arrependimentos. Sim, esse homem sente saudade com toda certeza, mas faz parte de um passado. Entendeu? Vamos ver a letra inicial. Decreta aqui nos comentários, joga para o universo, porque a palavra tem poder e você vai decretar. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Joga para o universo, tira esse peso das tuas costas, vira essa página. Saudade A é mútua, mas não carrega culpa nem peso, não. Então, tá? Para a frente que se anda. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Decreta. Coloca nos comentários. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Agora nós vamos com a letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vem junto com a gente. Nós temos aqui um B B N K W T U E eu vou te dar de corte. É. Meus amigos e amigas, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco em ambas as tiragens ou apenas uma delas. Agradeço o seu like, a sua inscrição. Saibam que diariamente tem sempre o conteúdo atualizado, produzido exclusivamente aqui pelo Claro Evidência Online, por nós, da nossa equipe. Gratidão. A gente se vê já já no próximo vídeo, que aqui a constante produção aqui é diária. E a gente encerra essa mesa e a gente se vê já já numa nova mesa, numa nova tiragem, com uma mensagem especial pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.